Vocês já são irmãs há muito tempo? Sim, pai... Ela tem 19... Tenho 24... Feira-me que esbozinhar. Há 19 anos. Hum? Sou irmãs há 19 anos. Não, a minha irmã tem 19 anos. Ah, então sou irmãs há quanto tempo? Ah, tenho 24, fazendo as contas... Sou irmãs há quanto tempo, sim? Pai, 5, 6 anos. Sou irmãs há 5, 6 anos. Ah, não estava. Não, espera aí, estou... Espera aí, calma lá. Se tens... Eu tenho 24. Sim. E ela tem 19. Então sou irmãs há quanto tempo? Eu... Eu não... Eu é que já estou a perceber nada. Fazendo as contas, 5, 6 anos. Não, não é 19. A minha irmã tem 19. Ah, então não sei. Estou muito a confuso. Estou muito um bocado perdido. Já tem, ela tem 19. Tens 24, não é? Pai, tenho 6 aqui há 19. Porque... Não é? Ela nasceu. Em 1990... Ih... Ai, que as datas não vou. Pai, complicado. Pois... Mas já sou irmãs há muito tempo. Fica assim, pronto. Sim. Depois cortam e fica assim. Já sou irmãs há muito tempo. Ah, temos 15 anos, pronto. Já sou irmãs há 15 anos. Fica há 15 anos. Fica há 15 anos.